Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal em defesa da fé inteligente. Eu quero falar hoje de dois tipos de pessoas distintas uma da outra, o convertido e o caído. Nós temos o convertido e o caído. Eu quero que você saiba a diferença entre eles. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, existe muita gente que tem tido o chamado de Deus e existe pouca gente que tem tido a escolha desse mesmo Deus. Muitas das vezes somos movidos pelas emoções, pelo momento ou pela insistência de outras pessoas. Isso, nós passamos por essas situações e quantas vezes já fizemos escolhas movidas por essas pessoas e por essas atitudes? Inúmeras vezes. Se nós formos aqui a olhar por este lado, são inúmeras vezes, só para não dizer várias vezes. Então, isso acontece, você tomar uma escolha baseada na insistência de uma outra pessoa. Todos nós, em algum momento, passamos por este processo, passamos por este caminho, quando nós somos insistidos a respeito de alguma coisa que às vezes nós não achamos que temos vocação ou temos disponibilidade para tal, sempre tem alguém que insiste em dizer que você é escolhido, você é isto e aquilo. Quer dizer, mas aqui existe uma coisa. O chamado que não é escolhido, cedo ou tarde, ele acaba deixando esses cargos em que ele mesmo foi tanto insistido para ocupar. Porque existe essa diferença entre o chamado e o escolhido. E isso, mas isso não quer dizer que a pessoa deixou de ser cristão, não. Ou deixou de ser convertido. Isso não diz nada. Se você deixou de ser pastor, deixou de ser obreiro, deixou de ser bispo, não significa que você não é uma pessoa convertida ou não é mais cristão. A pessoa convertida não é mostrada porque saiu do altar, mas pelas atitudes deste cargo na igreja. Quer dizer, nós conseguimos ver a conversão ou a desconversão desta pessoa quando ela sai do altar, quando ela sai destes cargos, depois de sair destes cargos na igreja. Quantas pessoas deixam de ser pastores, bispos, obreiros e passam a ser membros da igreja? São muitas. Eu acredito que você conhece inúmeras pessoas que passaram por esta situação. Você conhece muito delas. São várias. Eu mesmo conheço um monte deles. Montes que se fosse para enumerar, eu acabaria o dia todo a fazer isso. O que acontece é que eles se apercebem que não estavam fazendo o trabalho da maneira que Deus quer que façamos. Quer dizer, a pessoa chega a esta consciência. Olha, eu não estava a fazer o trabalho que Deus queria. Não é desse jeito que Deus queria que eu fizesse o evangelho. A título de exemplo. Eu mesmo. Aqui eu que vos falo. Eu sou a título de exemplo. Já fui obreiro. Como já falei em vários vídeos anteriores. Eu já expliquei as razões de eu não ser obreiro. Quer dizer, mas eu percebi que no determinado momento eu estava, não estava em condições de continuar a exercer esta função. Por quê? Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo. Não adianta eu querer agradar o mundo inteiro e eu perder-me a mim mesmo. Eu precisava de ajuda naquele momento quando eu vi que eu tinha que me afastar. Eu tive que pedir para ficar no banco e buscar ajuda. Porque é assim. Quando o soldado, ele se vê em possibilidade de ir a uma guerra. Ele precisou, quando ele é ferido no meio da guerra, ele precisa de cuidar dos médicos. Ele precisa de uma atenção dos médicos para que ele possa voltar a ajudar. Mas o que nós temos visto ultimamente na igreja universal são ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros saindo da igreja e culpando a igreja pelos seus fracassos. Veja só essa diferença. Nós temos visto essas pessoas saindo culpando que a igreja é culpada. Quer dizer, eles não veem nada de bom na instituição. A igreja não serve para nada, não vale de nada para eles. A instituição que eles serviram por muito tempo, eles só veem coisas erradas. Quer dizer, é aquela mulher que convive com seu marido durante 15 anos, quando ela se separa, só fala das coisas ruins. Quer dizer, é possível em 15 anos não ter nada de bom nesse sujeito? Poxa, é triste isso. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte. Essa passagem diz o seguinte. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão e tais trevas. É muito forte essa passagem. Meu amigo, essa passagem é muito, muito, muito forte mesmo em relação disso que nós estamos aqui a tratar. Você vê aquilo que a Bíblia relata e revela. Mas o que acontece? O ex-pastor ou o ex-bispo ou o ex-obreiro ou o ex-obreiro que é convertido, quando deixa a obra, ele agradece a Deus e a igreja de ter sido servo por bom tempo naquela igreja. Nós é o que temos visto de poucos, de poucos mesmo. Aqueles que saem de certos cargos, mas ainda continuam na fé, eles quando saem, saem agradecendo. Pois, muito obrigado por este tempo que eu estive como pastor ou como obreiro da igreja e por este todo o tempo, graças a Deus. Quer dizer, diferente, diferente do ex-caído. Diferente daquele que é caído. Que diz assim, perdeu a vida na igreja e a igreja tirou tudo dele. Quer dizer, aqui você vê a diferença entre um ex-caído e um ex-convertido. Um agradece e o outro culpa e reclama pelo tempo. Mas o ex-convertido, quando ele sai da igreja, mesmo de maneira que pareça injusta, ele sabe que o homem é injusto e falho. Inclusive, ele mesmo pode falhar com as outras pessoas. Por quê? A injustiça não pode só ser vista nas outras pessoas. Nós também temos que saber que estamos sujeitos a sermos injustos com outras pessoas. E ele tira daí uma lição de vida para poder prosseguir na sua jornada. Porque a vida dele não para aí. Então, ele decide ficar como membro. Ou criar seu ministério. Ou fazer parte de uma outra igreja. Quer dizer, a decisão, neste momento, cabe a esta pessoa. Cabe a este ex. Escolher criar o ministério dele. Ou fazer parte de uma outra. Ou manter-se na mesma igreja como membro. Mas nunca ele sai cuspindo na sua antiga casa. Como nós temos visto com muitos exes que saem aí chutando. Saindo xingando, fazendo cada coisa. Quer dizer, mas o caído, ele sai xingando todos da igreja e toda a instituição. Veja só a diferença. O outro, quando sai, sai agradecendo. Mas o outro, quando sai, sai xingando, falando mal e insultando. E sendo ingrado. Onde todos os bispos e pastores são pessoas erradas. E só ele está certo. Veja só. Um sai agradecendo. O outro sai se achando o único certo. E os demais não estão certo. E é aquele tipo de pessoa que o mundo todo está errado. E só ela está certa. Quer dizer, nós conseguimos ver este tipo de comportamento daquele ex que não é convertido. É um caído. Ele é um caído na fé. Aqui vai um exemplo muito claro. Claro mesmo. Você vai entender. Vocês lembram do bispo Gerson Cardoso? Eu creio que vocês lembram. Aquele bispo, cantor, que era bem conhecido na Iurde, naqueles tempos. Eu acredito que muitos de vocês se lembram. Porque ele foi um bispo muito conhecido. Era um bispo que tinha canções muito belíssimas. Pois bem, ele saiu da Igreja Universal e, pelo que eu saiba, ele nunca falou mal da Igreja. Eu nunca ouvi ele a falar mal da Igreja Universal. Já vi ele em algumas entrevistas televisivas, mas nunca vi ele a falar mal. Inclusive, o responsável por tirar ele da Igreja, depois de muitos anos, também foi tirado da obra. Veja só. Ele foi tirado injustamente, pelo que eu posso constatar, porque não ficou provado. E um detalhe importante, o bispo Gerson Cardoso foi tirado da obra sobre uma acusação, que nem sei se foi verdade ou não. Não sei se isso ficou provado, mas ele foi tirado na base de uma acusação. Veja só. Ele deveria sair dali magoado, deveria sair dali revoltado, mas isso não vem ao caso. Mas, a pessoa que ele tirou na época que esta acusação veio ao ar, recentemente, cometeu um erro mais grave naquele pelo qual ele tirou o bispo Gerson Cardoso. E ele também foi tirado da obra. Ele foi peneirado da obra. Veja só, como é que a justiça de Deus funciona. Ele tirou o outro sobre uma acusação, que não ficou provável. Ele também passou um tempo, cometeu graves erros e foi peneirado. O ex-pastor ou o ex-bispo caído, assim que deixa a obra, ele para de seguir todas as pessoas da igreja nas redes sociais. Você vê a atitude de um ex-pastor, ex-bispo caído. Quando ele sai, todos que estão na igreja tornam-se inimigos, tornam-se iguais aos demais que ele acha que não são de Deus. Como se todos fossem erradas e ele o certo. Quer dizer, quando ele sai, tem essa mentalidade. Olha, eu sou o certo. Todos esses não prestam, são farinha do mesmo sal. Essa é a mentalidade de um ex-caído. Ele passa a seguir todos os ex-bispo que têm falado mal da igreja. E a todo momento, veja só a diferença. Ele sai, se une as pessoas que já falavam mal da igreja. Começa a fazer o mesmo trabalho. Você quer saber se o ex-pastor é grato ou demonstra ser? Você vai entender. Vá nas suas redes sociais e veja quem ele segue. Só vai lá nas redes sociais, vai dar um check-up. Você vê as amizades que ele tem, vê as pessoas que ele segue lá, com quem ele partilha os vídeos. Aí você vai ver a diferença do ex que é convertido. Ele pouco se interessa pelo que falam ou deixam de falar. Ele segue sua vida e procura seguir bons exemplos. Quer dizer, este ex que é convertido nem está aí. Para o que os outros falam, pensam, deixam de falar. Ele está focado em ver os bons exemplos. Daqueles que ainda expiram bons exemplos. A vida dele não está pautada em falar mal de onde saiu. Quer dizer, ele não se concentra nisso. Mas ele tem demonstrado a gratidão de onde saiu. O que nós temos visto de poucos ex. Muitos, quando saem, se aliam àqueles que vivem falando mal da igreja. Mas nós sabemos que ele é um caído. Existem aqueles que saem de pastor, mas ainda continuam convertidos. Ele não se importa com posição. O ex que é convertido, ele não fica aí se preocupando com a posição, se a igreja... Quer dizer, ele não se importa nada com isso. Se a igreja decidir lhe dar uma chance, ele dá seu melhor. Se a igreja entendeu que eu olhei esse indivíduo, podemos dar mais uma chance. Ele não se importa com posição, se ele é dado uma igreja grande, se ele é colocado na parte da administrativa ou de qualquer sítio da igreja. A disposição dele é tão forte que ele nem se preocupa se lhe colocam de obreiro, lhe colocam de faxineiro, lhe colocam não sei mais o quê, lhe colocam como um trabalhador da igreja ou... Não! Ele simplesmente agradece a segunda chance dele poder voltar a fazer alguma coisa. Diferente daquele que é ex, o ex mesmo sendo ele colocado numa das funções da igreja ou o quê, ele murmura, reclama e já sai lançando pedra. Então, meus amigos, eu queria mostrar a diferença entre essas duas pessoas. O ex que é convertido e o ex que é caído. Eu espero que todos vocês tenham gostado desta matéria e peço que partilhem essa matéria, partilhem esses vídeos. E um detalhe, quero pedir a todos vocês que fazem parte dos grupos, não parem de se inscrever. Eu vejo que os nossos vídeos têm mais percursão no Facebook, não no YouTube, mas nós queríamos que a mesma aderência que há no Facebook acontecesse lá no YouTube, para que o nosso canal fosse mais indicado a pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Enfim, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.